Música Graças e paz irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma dinâmica e para dar início nela eu quero deixar uma palavra que ela se encontra no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9, que diz assim Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar E esse versículo, ele quer nos dizer a importância da gente ser forte, pra gente ser corajoso Pra gente vencer o medo Jesus, Jesus foi firme, Jesus foi forte Jesus foi perseguido no deserto pelo diabo, ele foi perseguido, ele foi tentado E tem umas pessoas que estão em casa, estão solitárias e ficam pensando que não tem ninguém Pra dar um incentivo pra ela, que tudo que ela faz, ela fala que dá errado E queria sentir um amor de alguém E eu falo pra essa pessoa, essa pessoa pode ser você que está assistindo esse vídeo Que confia no Senhor, entrega a sua vida pro Senhor Que esse palito, quer falar, esse palito ele representa Jesus Jesus quando foi perseguido, ele foi perseguido, ele foi firme Mas eles tiraram a vida de Jesus, Jesus morreu Mas poucos dias depois, Jesus apareceu e Jesus voltou E ele está vivo até hoje E ele vai voltar pra buscar a sua igreja, a nossa igreja, o povo dele Seu Senhor, entrega a vida pra Deus Entrega a vida pra Jesus, que você vai ver a sua vida melhorar Os problemas vão vir, mas não vão te abalar, igual abalava Então vai pra igreja, procura uma igreja Entrega a vida pra Jesus, confia nele Amém? Que você que está vendo esse vídeo, nós sejamos fortes e corajosos Fica com essa palavra Fica com essa palavra